Adolescente de 16 anos de idade, matou toda a família. É isso aí, minha família. Um adolescente brasileiro matou toda a família. Mãe, pai e irmã. E o mais incrível é que ele nem era filho biológico do casal, minha família. Matou toda a família. Dezasseis anos de idade, minha família. Não dá pra processar isso. Não dá pra processar isso. Isso não entra na minha cabeça. Dezasseis anos de idade. Matou toda a família. Primeiro, ele matou o pai e a irmã, quando eram 13 horas e 20 minutos. E cinco horas depois, ele matou a mãe. Quando eram 19 horas, minha família. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui é o Fabio Alcésio. Vou subir o estresse para mais um vídeo no final, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixa o botão like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das. No dezembro de nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, a Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, o teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, neste vídeo de hoje, eu vou aqui para ter vocês um caso que aconteceu no Brasil. Mas eu achei interessante partilhar também aqui, pois essa geração que está a chegar, está a chegar com muitos meninos rebeldes. Rebeldes que você vai ver, não é esse menino não houve, é rebelde só. Tu não sabes o que passa na cabeça dele. Esse menino brasileiro matou seus pais por causa de um desentendimento fútil na minha família. Este caso aconteceu na zona oeste de São Paulo, no dia 17 de maio. O pai tinha 57 anos de idade e a mulher tinha 50 anos. E a outra filha tinha 16 anos de idade. E os três foram encontrados mortos na residência, depois que o assassinato, que era também filho do casal, ligou para a polícia brasileira, confessando o crime. Dias depois, ele matou no dia 17 e só ligou na polícia no dia 19, minha família. Esse casal adotou essa criança. Uma criança normal, até que se transformou num verdadeiro monstro. O pai era guarda civil e tinha uma pistola de 9 milímetros em casa. É a mesma arma que foi usada pelo jovem para cometer os assaltos no dia 17 de maio, entre as 13 e 19 horas. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, Acesse agora o nosso site, que é enriqueestresse.net Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perdem tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Depois do jovem mal... Ele contou aos policiais como tudo aconteceu. Ele estava tão frio que os policiais acham que o jovem está num outro planeta, minha família. Vamos aqui entender, né? A cronologia do assalto. Na manhã do dia 17 de maio, o adolescente estava sozinho na casa. Ele diz que pegou na água do fogo do pai, que é uma pistola de 9 milímetros, e testou. Contra um colchão da cama do casal. Primeiro ele pegou a água, testou, para ver se está mesmo a funcionar, e viu que não. Está a funcionar. E aí vai se questionar mais três. Os vizinhos não deram conta? Talvez não, ninguém ouviu, ou talvez ninguém deu conta. Mas ele testou. Num colchão. Só para vocês verem que ele tinha algum conhecimento. Dando no colchão, ele sabia que o barulho não seria assim tanto. Ele sabia muito bem. Depois do teste, ele ficou em casa. E o pai foi buscar a outra filha. Pegou a filha e, quando eram 13 horas e tal, chegaram em casa. Eles não tinham noção que iam encontrar uma surpresa em casa. Minutos depois, o adolescente desculpou contra o pai na cozinha. O tempo atingiu a nunca do pai e morreu na hora. E depois disso, o ação subiu no primeiro andar e foi também matar a filha do casal. Segundo o adolescente, ela estava no local errado. Não era para ela morrer. Mas ela estava lá, ela tinha que morrer. Depois, ela ouviu tudo. E ele ficou com os corpos em casa. Relaxou. Seguiu a sua vida normalmente. Quando eram 10 a 9 horas, a mãe também chegou. E encontrou a mesma surpresa. Encontrou a morrer. Cinco horas depois de ele morrer, o pai e a irmã, a mãe chegou e viu o corpo do marido estendido na cozinha. E foi balado pelo adolescente na sequência. E a mãe ainda foi bem sinistra. Por quê? Mesmo depois da mãe estando morta, ele ainda desfazou vários gols na mãe com uma ação branca. Ele disse que tinha muita raiva. Por isso que fez isso. Vários gols na mãe. Ele estava muito, muito, muito louco. Ele ficou com os corpos em casa. Foi na padaria. Comeu, pediu comida para o aplicativo. Fez tudo. Ficou com os corpos em casa. No dia 18 de maio, quando eram 22 horas e 30 minutos, ele ligou para a polícia e disse que eu matei a minha mãe, o meu pai e a minha irmã. Foi aqui em casa. E a polícia também chegou e encontrou uma cena de terror em casa. Estava tão tranquilo, sem remorso. Ela disse que não está arrependido com nada. E ele faria isso outra vez, sem preocupação. Faria isso novamente. Não tem problema. Ele faria isso. E o menino era tão inteligente que ele sabia que, por ser menor, não iria preso. Iria numa casa assim, só que os policiais falaram que não, você vai preso. Ele ficou amado. E isso aqui levantou uma suspeita nos policiais. Não, ele preparou muito bem esse crime aqui. Ele investigou. Então, levaram todos os aparelhos de casa para ver se ele pesquisou esse crime. Se viu na internet como é que é a lei, como é que é, como é que é, como é que não é, como é que não é. Os policiais não querem adiantar se ele teve aí um mentor ou não. Mas vão investigar muito bem todos os aparelhos, PC, para ver se ele tinha alguém que estava a lhe instruir. Pois ele cometeu um crime tão calmo. Então, família, ficar com o corpo dos teus pais por dias em casa é coisa de outro mundo. E segundo o delegado, o menino deve ser submetido a uma avaliação psicológica para ver o estado mental do camarada. É isso aí, minha família. É um caso bizarro e o motivo, um motivo bem básico mesmo só. Bem básico. Os familiares, os pais, aprenderam o telefone dele. Só isso mesmo. Uma discussãozinha. E ele, epá, se encarnou num espírito do diabo e decidiu os seus pais adotivos, minha família. É incrível, é algo do outro mundo, mas, infelizmente, eu acho que este menino está com paranoias muito grandes. Para cometer um crime desse, não está normal não, minha família. A tua opinião, o que é que você acha? O diabo? Ou é só mesmo um instinto assassino que dominou este menino? Porque sobre que teus pais te receberam o telefone? Vai fazer isso? A geração de crianças rebeldes. Por favor, entendam os sinais. Crianças rebeldes. Se você gostou, deixe seu like e me partilha para mais vídeos de acesso a ele. Eu sou o Ancris de São Gola e eu sou o Sr. Guar. Ficamos o meu dia.